Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de darmos início ao nosso quarto trimestre, encerraremos o caderno 3, que fala sobre o feudalismo, que é um assunto muito importante para vocês. Então, para entender o feudalismo, antes precisamos relembrar a crise do Império Romano, com a falta de escravos, o aumento do preço de alimentos, o declínio militar e as invasões bárbaras, que foram as invasões dos povos estrangeiros. Então, os povos bárbaros organizavam a vida de forma coletiva, familiar, sem a noção de Estado. E os camponeses trabalhavam na terra praticamente sem a utilização de mão de obra escrava. E com as invasões desses povos, as famílias ricas de Roma abandonaram as cidades para morar em suas propriedades no campo, onde criaram vilas que foram aos poucos, dando origem aos feudos e ao sistema feudal. Então, dando continuidade, e com a crise do Império, a população romana mais pobre passou a se deslocar para as ruas em busca de trabalho e proteção dos senhores proprietários, que eram chamados também de suzeranos. E para que essas pessoas permanecessem nessas terras, havia um acordo chamado de colonato, que os obrigava a entregar parte de sua produção aos donos da propriedade. Com essa nova forma de organização do trabalho, aos poucos, o sistema escravista, que foi predominantemente existente durante toda a antiguidade, foi substituído por um sistema servil de produção, em que o trabalhador rural passava a ser servo do dono da terra. O servo era uma pessoa que não dispunha de liberdade, direitos ou bens. Eram praticamente parecidos com os escravos. Então, a Igreja Católica, única instituição que se manteve unida no século V, percebeu que a unificação das tribos francas feitas por Clóvis, que foi o primeiro rei dos francos, poderia ser bastante útil. Dessa forma, ela batizou como cristão e o conseguiu um aliado militar. E Clóvis, por sua vez, recebeu da Igreja apoio ideológico. E o auge desse reino, formado pela aliança entre os francos e a Igreja, deu-se um governo com Carlos Magno, momento em que a monarquia carolíngia mostrou seus interesses em restabelecer o poder do Império Romano. E o Império Carolíngio, como assim foi mais conhecido, foi marcada por movimentos sociais, invasões, turbulências e importantes vitórias em virtude da forte liderança que o dispunha. E isso fez com que seu poder aumentasse, atraindo vassalos muito leais e bem armados. E o exército carolíngio apresentava excelente organização e disciplina em relação aos outros povos e reinos daquela época. E uma coisa muito importante é destacar que Carlos Magno, ele consistia na distribuição das terras conquistadas entre seus vassalos e francos. Porém, durante a última década de seu reinado, após dominada pelas facções em 804, as conquistas chegaram ao fim e, como resultado, os laços de lealdade de seus homens enfraqueceram-se, o que refletiu no andamento da administração do Império. Aqui fala um pouquinho mais sobre Carlos Magno, que governou e administrou seu Império com eficiência. E falar também que com a organização do Império, promoveu a cultura e deu origem ao chamado Renascimento Carolíngio, que fundou escolas e cercou-as de sábios em seu palácio e também criou uma academia na qual era possível estudar artes, gramática, retórica e etc. Então, falando um pouquinho mais sobre o feudalismo, aproximadamente um século depois da morte de Carlos Magno, o Império já não existia. Os então governantes do Império, ou melhor, do território, passaram a fazer concessões ou doações de terras aos chefes tribais, que em troca forneciam a eles soldados, armaduras e cavalos. Dessa forma, gente, com a condição de ajudar os nobres, esses chefes ficaram conhecidos como senhores feudais. E, ao mesmo tempo, duques, condes, marqueses, componentes da alta nobreza e líderes de territórios, distribuíam os feudos, que eram as grandes propriedades, a outros nobres e cavaleiros de menos posses, oferecendo a eles apoio, proteção e sustento econômico. E, em troca, estes deveriam tornar-se seus vassalos, ou seja, apoiá-los em suas campanhas militares, seja qual fosse a extensão de seu domínio. E, essa relação, ela ficou conhecida como vassalagem, que era uma relação de dependência pessoal, ou seja, ela não era imposta, certo? Então, o acordo entre o senhor e o vassalo pautava-se na fidelidade entre as duas partes, no caso, proteção em troca de apoio. E, no início, o senhor feudal concedia temporariamente os feudos a seus vassalos, que tinham o direito de se apropriar apenas da produção nas terras, não podendo transferir esse território ou fazer qualquer mudança nele, pois todo o território era, portanto, do senhor feudal, do sulzerano. E, ao longo do tempo, os vassalos foram adquirindo mais poder sobre os feudos, já que seus serviços eram indispensáveis aos fins políticos e militares do senhor. Eles também começaram a considerar os feudos como bem pessoal, com o qual poderiam beneficiar seus filhos. Dessa forma, os feudos tornaram-se hereditários, evidenciando a fragmentação do território na Europa. E agora veremos um pouquinho sobre a sociedade daquela época, a sociedade feudal. Então, durante o feudalismo, a sociedade foi marcada pela existência de apenas três classes sociais, a nobreza, o clero e os servos. Então, a nobreza e o clero, que eram representados pela igreja, dominavam as terras e exerciam os poderes político, militar e jurídico. Os nobres, que eram as pessoas podiam lutar em caso de guerras e o clero era composto dos que rezavam. Nesse caso, pelos padres, bispos, papas, etc. E os servos, por sua vez, eram os que trabalhavam nos feudos. Nas vilas ou povoadas, moravam os vilões, pessoas livres que deviam obrigações aos suzeranos, que eram os senhores feudais. Então, gente, o feudalismo, portanto, ele consistiu em um sistema econômico, político e social baseado na produção de terras ou feudos, sob um conjunto de acordos de cooperação e proteção mútua entre os grandes proprietários e os camponeses. aqui tem uma pirâmide no qual mostra a hierarquia social, ou seja, as pessoas que tinham mais poder eram elas que dominavam as pessoas que tinham menos poder. É por isso que na pirâmide aqui, nesse esquema, a nobreza e o clero se encontram acima dos artesãos e comerciantes. e os artesãos e comerciantes que tinham um certo poder a mais que os camponeses e servos acima desses últimos que eu acabei de falar. Então, eram todas essas pessoas, pessoal, que pagavam todos os impostos daquela época, tanto a nobreza quanto ao clero. Por isso que tanto a nobreza como o clero eram conhecidos como parasitas, não faziam nada, apenas viviam dos impostos cobrados à população. Então, os nobres eram um grupo privilegiado, como senhores feudais, cavaleiros, cones, duques e viscondes, que se distinguiu pela aposta de propriedades extensivas, formando a aristocracia dos guerreiros e da igreja. E como a posse representava a riqueza da época, era comum a ocorrência de guerras por sua posse, o que obrigou a nobreza a dedicar-se à cavalaria como principal arma de combate da época. Sua morada eram os castelos, localizados em pontos estratégicos dos feudos. A alimentação da nobreza era mais variada que a dos servos, obviamente, com peixes e carnes quase sempre secas e salgadas. Aqui fala um pouquinho mais sobre o que eles consumiam. As bebidas consumidas eram o vinho e a cerveja. também haviam um tempo destinado à recriação dos senhores que incluía caça, tiro com arco, falcoaria, que era treinamento de falcões com objetivo de caça e a realização de torneios em que se desmostrava o domínio das armas e dos cavalos, assim como a prática e a exibição de habilidades físicas para o combate. Então, era uma classe muito privilegiada em seu contexto político, social e econômico. E como era a única classe letrada do período, os integrantes do clero tinham grande poder sobre os feudos, influenciando os costumes e as formas de agir do mundo medieval. O clero estava dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era formado por bispo, abades e cônicos envolvidos em decisões políticas dos reis e senhores feudais. E o baixo clero era composto de padres e monges que viviam com a maioria da população, muitas vezes levando uma vida bastante humilde. A população era basicamente formada pelos camponeses, em sua maioria, que residiam em um só lugar e trabalhavam para um só senhor ao longo de sua vida. Além disso, a relação de trabalho entre o servo e o senhor também era hereditária, pois os filhos assumiam o trabalho dos pais quando estes já não podiam mais trabalhar. E a inexistência de dinheiro e a desarticulação do comércio fazia com que quase tudo fosse produzido para o próprio consumo. E tanto bens agrícolas como artesanais eram, nesse caso, ferramentas e elementos domésticos tidas como para consumo próprio. E, em outras palavras, a economia era de subsistência, ou seja, eles produziam aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência. eles não produziam para comercializar. Tá bom? Então, os camponeses viviam em cabanas simples, cobertas com palha de um único cômodo e piso de chão. Aqui fala um pouquinho sobre a sua alimentação, que era simples, composta basicamente de pão e sopa de vegetais. E o consumo de carne, ovos e queijo e queijo só acontecia em ocasiões especiais, pois esses alimentos eram muito caros. Os cérvãos precisavam trabalhar duro para sobreviver. Aqui fala também, pessoal, que o feudo, que era a propriedade no qual viviam essas pessoas, era dividido em três partes, em manso senhorial, em manso servil e manso comunal. O primeiro, que é o manso senhorial, correspondia às terras dos senhores feudais, às pessoas mais ricas. O manso servil consistia na área cedida aos servos, mas eram pertencentes aos seus heranos, aos senhores feudais. e o manso comunal compreendia todo o território da propriedade que poderia ser utilizado tanto pelos senhores feudais quanto pelos servos como os bosques e os locais de pastoreio. E de dois a três dias na semana, os servos eram obrigados a trabalhar nos mansos senhoriais, não tendo direito ao que lá era produzido. Já nos outros dias, podiam ter dedicar a sua terra formada pelos mansos servil e comunal, da qual tiravam seu próprio sustento, assim como os produtos destinados ao pagamento de impostos. Então, aqui tem um jogo rápido e acima tem a ilustração da divisão de um feudo, mostrando como era o manso senhorial. No manso senhorial existiam as maiores terras para o pastoreio e para o cultivo da agricultura. Tinha também o manso comunal que pertencia a todos e o manso servil. Tá certo, gente? Nessa época, pessoal, também era muito comum as expedições chamadas de cruzadas. Então, aqui fala um pouquinho sobre o surgimento do islamismo, que é uma religião monoteísta, difundida pelo profeta Maomé, que conquistou muitos seguidores e travou grandes conflitos com o cristianismo. Mas, em cima, podemos dizer que as cruzadas foram expedições militares realizadas pela Igreja Católica com o objetivo de reconquistar as terras que estavam sob domínio dos muçulmanos. Certo? Então, os guerreiros dessas batalhas eram considerados peregrinos cristãos e caracterizavam-se por usarem uma cruz de tecido costurada em suas roupas. Então, essas expedições militares religiosas eram destinadas a resgatar os lugares sagrados para o cristianismo. Lugares que estavam sendo, portanto, dominados pelos muçulmanos ou islamitas. Certo? E essa peregrinação tornou-se uma tradição de modo que estava enraizada em todos os cristãos. E ao longo do século XII ocorreram mais de sete acusadas. E essas expedições foram convocadas com não só cavaleiros mas toda a população cristã que via possibilidade de melhorar sua condição social organizando um novo modelo ou melhor um novo modo de vida nas terras de oriente ou pela realização de um comércio lucrativo com os produtos orientais. Lembrando pessoal que nessa época a dona das terras da Europa era a igreja católica. Ela era a maior detentora de terras desse território. então para os cristãos o objetivo inicial das cruzadas era conquistar a terra santa mas estas foram um verdadeiro fracasso e essas expedições geravam muitos gastos à nobreza europeia além de provocar a morte de milhares de pessoas. No entanto gente essas expedições elas foram responsáveis por grandes alterações no mundo medieval pois causaram o enfraquecimento da nobreza fortaleceram o poder dos reis e ampliaram a atividade comercial praticamente inexistente durante toda a idade média por isso que nós vamos ver futuramente que uma das causas que culminaram na crise do feudalismo foi o comércio tá então o contato com o oriente por meio das viagens feitas pelos cruzados promoveu o enriquecimento cultural e o desenvolvimento intelectual europeu Jerusalém nunca mais voltou a pertencer aos cristãos mas as viagens até a cidade ampliaram os relacionamentos com os povos conhecidos na época aqui sobre as transformações ocorridas na Europa em consequência das cruzadas no qual podemos destacar que o mar mediterrâneo voltou a ter o papel relevante que ele tinha na antiguidade tornando-se a principal via de comunicação entre os povos justamente graças ao comércio tá o comércio entre o oriente e o ocidente foi restaurado os portos italianos de Gênova e Veneza beneficiaram-se e aumentaram os negócios em suas atividades em suas cidades perdão e o sistema feudal ele foi enfraquecido e perdeu seu poder em virtude das dívidas adquiridas pelos senhores para armar as cruzadas então percebam que as cruzadas elas trouxeram mais prejuízos lucro propriamente dito aí durante esse período e vai ser nesse contexto gente que vai dar início o renascimento comercial e urbano certo como eu já falei anteriormente foi justamente o comércio que culminou na crise do feudalismo e também fez com que houvesse um maior desenvolvimento das cidades já que as pessoas até aquela época viviam a maioria delas no campo certo então vai ser nesse contexto que vai surgir uma nova classe social a burguesia que é uma denominação originalmente atribuída aos mercadores os burgueses além de comercializar os produtos agrícolas os burgueses foram os responsáveis por introduzir as especiarias na Europa sobretudo temperos encontrados ao longo das viagens realizadas pelos cruzados aqui fala também sobre o açúcar o cravo a canela e a pimenta que foram as principais especiarias daquela época e os burgueses pessoal eles eram classificados de acordo com a riqueza que dispunham por isso havia a alta burguesia que era formada por grandes comerciantes e a baixa burguesia que era com porte de artesãos e pequenos comerciantes os burgueses eles precisavam de liberdade e segurança pessoal para permitir que as atividades comerciais fossem desenvolvidas por isso que aos poucos eles foram se apoiando nos reis que consequentemente foram oferecendo os privilégios ou monopólios comerciais permitindo abrir mercados e garantias para circular pelo reino e em troca disso a burguesia deveria facilitar os recursos econômicos para os monarcas vocês verão isso no ano que vem quando a gente falar sobre o mercantilismo que foi uma prática comercial muito difundida na Europa nessa época que contribuiu para enriquecer cada vez mais os estados nacionais que eram representados pelos reis ou monarcas então para aumentar sua segurança os burgueses iniciaram a construção dos burgos que eram vilarejos cercados por muros e geralmente localizados em cruzamentos de vias nas quais havia grande circulação de pessoas e quando dar início pessoal a esse capitalismo comercial o feudalismo ele praticamente passa a desaparecer pois o capitalismo já vai ser um novo sistema econômico político e social que vai sendo se constituindo ali portanto a partir do finalzinho do século 16 e as primeiras cidades medievais elas tinham um comércio bastante simples e não dispunham de praticamente qualquer tipo de saneamento básico eram portanto locais bastante sujos e propícios ao desenvolvimento de doenças e epidemias mas tinham prestígio econômico e relativa autonomia em relação aos feudos mas nesse contexto é que além do renascimento comercial urbano e também de outras características vai acontecer uma das maiores pandemias da história ocasionada pela peste bubônica ou pela febre amarela que é uma doença causada pela urina do rato então só adiantando a gente pode dizer também que os artesãos de cada cidade se organizaram para garantir o bom funcionamento da produção certo e a medida que as pessoas ou melhor essas classes iam aumentando o seu poder iam consequentemente fraquecendo o antigo sistema econômico chamado feudalismo aqui a gente já parte para a crise na idade média para encerrar esse assunto então a gente no início do século 14 ocorreu uma crise agrária na Europa em virtude de uma sucessão de colheitas ruins de um clima desfavorável e do cultivo de terras de baixa qualidade com isso a produção de trigo ela diminuiu consideravelmente e a fome se espalhou por todo o continente a fome também foi uma das causas da crise do feudalismo a fome o renascimento comercial o renascimento urbano a peste negra que foi a doença transmitida pelas pulgas dos ratos que foi provocada principalmente pela falta de higiene e devastou a Europa afetando uma população mal nutrida que vivia em condições precárias o que causou um considerável aumento na taxa de mortalidade estima-se que mais de 200 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste negra então o declínio da população foi rapidamente notado no campo com o abandono de muitas terras agrícolas os cavaleiros diminuíram seus rendimentos e para recompensar os impostos dificultaram as condições de servidão e não autorizavam os servos a deixarem suas terras a falta de comida o aumento dos preços e a pior das condições de vida dos servos foram fatores que aumentaram as tensões sociais no campo provocando várias revoltas por toda a Europa chamadas rebeliões japonesas e a crise também atingiu as cidades que apresentavam taxa de mortalidade ainda maior que as das áreas rurais e a falta de alimentos o declínio da atividade artesanal e a redução das práticas comerciais arruinaram muitos artesãos e comerciantes o que contribuiu para o aumento da pobreza entre as classes populares e diante da crescente miséria os grupos mais desfavorecidos exigiam melhorias como aumento de salários e direito ao trabalho as revoltas elas foram aos poucos se expandindo por muitas cidades europeias como florença paris e barcelona que eram naquela época os principais centros comerciais e todas foram fortemente reprimidas pelos nobres feudais pela alta burguesia urbana e pela autoridade real então gente sobre feudalismo é basicamente isso na próxima aula a gente já vai dar início ao quarto bimestre propriamente dito e iniciaremos o caderno 4 lembrando que esse assunto feudalismo vocês vão ver com mais calma no sétimo ano e vocês poderão entender melhor um pouco sobre esse sistema econômico social e político que predominou durante a idade média e que teve seu fim graças ao capitalismo então gente é basicamente isso boa atividade e até a próxima tchau bons estudos tchau tchau